que tomou um refrigerante, um certo refrigerante que continha só da cáustica. Isso foi em 2006, não é isso? Nos fale, parece que eles agora vão ser indenizados depois de tanto tempo. Pois é, José, depois de 16 anos serão agora indenizados em uma quantia de 8 mil reais. O fato aconteceu numa padaria lá em 2006, como você disse, eles foram tomar um lanche ali e ingeriram nesse refrigerante só da cáustica. A mulher sentiu queimação na hora, na garganta e no estômago e ofereceu para o seu companheiro ali. Ele também sentiu na hora, ele tomou uma dosagem menor, porque o refrigerante era de 200 ml, e também já sentiu a queimação na hora. Ela entrou em contato com a polícia militar na hora e o material foi recolhido e passou por análise. E agora, Roseli, após análises clínicas e criminalísticas, foi averiguado que tinha soda cáustica no refrigerante e eles foram indenizados agora na quantia de 8 mil reais. 5 mil reais para a mulher e 3 mil reais para o homem. Sim, e foi explicado o porquê dessa soda cáustica estar presente neste refrigerante? Sim, a empresa, Roseli, ela usa a soda cáustica para fazer a limpeza das garrafas. Ela usa esse material manualmente que é aplicado para fazer essa limpeza. Porém, nesse frasco aí, eles disseram que não é em todos, porém, eles tiveram a má sorte de ter ali, conter a soda. Que perigo, né? Se é uma criança que é menos resistente, né? Muito bom. Toma esse refrigerante, pode aí acontecer coisa pior. Tá ok, então. João Vitor, quero te agradecer muito pelas suas informações aqui no Jornal da Onda, primeira edição. E a gente se fala amanhã.